Boa tarde, meus amores. Sejam todos bem-vindos a esse canal maravilhoso. Bom, e hoje teremos novidades maravilhosas que eu vou contar para vocês. Fica desligadinho, já voltamos já já. Bom, hoje teremos uma entrevista com uma pessoa maravilhosa. Nós estamos fazendo parcerias de canais, então vocês tem que se inscrever no canal dele, que é Dereck Lima Maravilhoso. Vamos lá então, conversar com ele. Sob 10 perguntas maravilhosas que eu vou fazer para ele. Nos aguardem aí. Vou tirar uma selfie, Dereck. Tá, e aí meus amores, tudo bem com vocês? O nosso convidado especial hoje, ele vem de uma cidadezinha chamada Kamakuan, que eu também vivo aqui. Bom, a idade dele, ele tem... Tá, o Dereck vai se falar. Dereck, qual é o nome completo, Dereck? Dereck Buemi Lima? É, sua família Lima e meu parente também. Somos de Alves de Lima, somos tudo parentes. Então, tá. Bom, hoje eu vou fazer 10 perguntas para ele e ele vai responder todas as perguntas. Então, deixa eu mandar um beijo para a Rafaela, para a Luana, um salve para o 81829192. Vocês estão todos inscritos no meu canal. Bom, agora o Dereck tupou responder um monte de perguntas que eu vou perguntar para ele agora e ele vai responder você muito sincero. Bom, Dereck, a primeira pergunta que eu vou perguntar para o senhor hoje, que nem eu fiz para a Evelyn. Vocês conhecem aquela guria lá que eu gravei com ela. Bom, Dereck, o que te motivou a fazer esse canal? Hum, não sei. O que te motivou a fazer esse canal, Dereck? Qual foi a tua motivação? Como tu criou esse canal? Tu fez assim, ah, hoje eu vou criar um canal porque todo mundo vai gostar. Fale mais sobre o seu canal, que nós queremos ouvir. Estamos ao vivo. Você quer ver o que você vai responder? Pega. Fala agora. Não sei. Você sabe o que te motivou a fazer esse canal, Dereck? Não, eu só queria o canal meu, fazer vídeo. Para passar o meu tempo mesmo. Só passar o tempo? Hum, muito bom. Passar o tempo. E isso que eu gosto de ouvir? Vocês têm que se inscrever no canal dele, que isso já é o futuro. Tá. Segunda pergunta maravilhosa que nós temos hoje, então. Bom. O que você pensa para o futuro no seu canal? Bastante inscritos. Bastante inscritos. Então ajudem ele a conseguir mais de mil inscritos. Que nem vocês estão fazendo comigo. Todos nós youtubers sabemos que não é fácil chegar até onde nós estamos hoje. Porque não é fácil ser youtuber nesse mundo de hoje de porcaria. Tá. Agora a terceira pergunta, Dereck. Você tem algum irmão, uma irmã? Tenho. Cinco anos são? Um. Uma irmã só. Como é o nome dela? Tenora. Ela é casada? Não, não. Solteira? Qual a idade dela? Treze. Treze anos. Uma nova ainda. Ela estuda na mesma escola que tu, né? Sim. Que coisa boa. Gente. Se lembra que eu disse para vocês aquele dia que a gente estava na ZN? Tem que pagar, né? Adivinha quanto ele me cobrou? Três mil. Só para fazer um vídeo desse. Tá muito caro, Dereck. Não trago mais gurecas. Não trago mais gurecas. Tem que pagar.